Nesse programa eu vou falar de 15 discos que estão comemorando 40 anos, ou seja, foram lançados em 1983. Só coisa boa. Estou começando a minha listinha aqui de 15 discos lançados em 1983. Antes de começar esse programa, já quero agradecer ao pessoal da Body Brown por apoiar este canal, parceria maravilhosa. Está ali a cervejaria que faz as cervejas oficiais do Iron Maiden, a Trooper e a Aces High. Estão aqui apoiando este alfabeto, no caso, porque tem muito a ver com metal também. Iron Maiden está na lista. E para começar, eu já queria falar dos veteranos que estavam em atividade ali em 1983. Os anos 80 receberam muito bem algumas bandas. Primeira delas, Zizi Top, Eliminator, lançaram em 1983 uma mudança ali no som da banda que já vinha do álbum anterior. Elementos eletrônicos naquele blues rock raiz. Biri Gibbons, um dos melhores guitarristas em atividade. Videoclipes memoráveis. Zizi Top arrebentou tudo em 1983. Isso aqui foi o ápice comercial da banda. Eu ia botar um clipe aqui para ilustrar, mas não adianta que vai ser tudo bloqueado. Então nós só vamos no papo mesmo, tá bom? Próximo veterano é esse aqui, né? Mr. David Bowie estava lançando o Let's Dance e reinventando pela 26ª vez. Álbum maravilhoso, que conta com algumas participações espetaculares, entre outros. Steve Ray Vaughan. Aqui, ó. Abre com Mother Love, China Girl, que era uma música ali, a parceria dele com o Iggy Pop. Ou era só do Iggy Pop, eu não lembro. Let's Dance, Ricochet, só Cat People, música linda. David Bowie no auge da sua elegância e muito bem acompanhado também. Ótimo disco de 83 que ele lançou. E ele convidou o Steve Ray Vaughan, que tinha gravado o disco, para fazer a turnê com ele. Só que Steve tinha outros planos. Steve Ray Vaughan estava lançando aqui com a sua Double Trouble, exatamente Texas Flood. Seu álbum de estreia em 1983. Ele apostava tanto nesse álbum, que ele falou, eu não vou fazer a turnê com o Boi, não. Eu vou apostar na minha carreira. Saiu em turnê. Excelente estreia de Steve Ray Vaughan. Aí eu vou falar um pouquinho do novo rock da época, né? Comecinho dos anos 80, um monte de bandas surgindo. U2, por exemplo, já estava ali no seu terceiro álbum. Esse aqui é o War, lançado ali em 83. Só começa com Sunday Bloody Sunday. O que é mais? Deixa eu ver aqui o que mais nós temos aqui. Sunday Bloody Sunday, Seconds, New Year's Day. Outro clássico maravilhoso da banda. Two Hearts Beat As One. É uma das músicas que eu mais gosto da banda. Tem Surrender, Red Light, Forty. Outra musicaça. Aqui foi um passo já para a consagração com o grande público, né? Ainda eles eram uma banda que tinha o público ali mais relacionado mesmo com o underground. A partir daqui a coisa... Outro ícone também do rock alternativo estreou em 1983. Esse aqui é o Murmur. Esse aqui é o primeiro do R.E.M., uma banda que trouxe ali algo muito inovador na época, né? Era uma outra influência, não era... Tinha nada a ver com punk, tinha a ver com guitarras de 12 cordas, fazendo acordos bonitos. Poesia de Michael Stipe. Belíssima estreia do R.E.M. Se você ainda não sabe a origem do nome, R.E.M. é aquele movimento que você vai seus olhos quando você entra num sono profundo, sabe? Seu olho tá fechado, mas ele fica... Tears for Fears também estreou. Em 1983, com um álbum pra mim dos mais poderosos dos anos 80. Esse aqui é o The Hurting. Teve já duas capas diferentes. Aqui pra mim é quase um The Best Of da banda. Já mostraram uma maturidade incomum naquela época. The Hurting, Mad World, Pale Shelter. Pega no meu coração. Memories Fade, Watch Me Bleed. Só tem música boa, Change, Suffer The Children. Todas as músicas foram hits ali na época. Banda que representou muito bem o som oitentista, com muita categoria, refinados. E outro ícone ali dos anos... Final dos anos 70, começo dos anos 80, o Police lançava, infelizmente, seu último álbum. Mas considerado por muitos como o melhor da banda, né? Synchronicity. Aqui eles deixaram tudo de lado e fizeram um... Sei lá, um pop inovador, com muita categoria também. King of Pain, Rapid Around Your Finger. E Synchronicity 2 também, é outra musicaça. Belíssimo disco. Tinha... Opa! Tinha não sei quantas capas diferentes. Se o punk tava deixando sua marca, né? Teve uma oposição também ao punk, né? Pra mim o Marillion, por exemplo, esse aqui é o primeiro deles. Script for a Jester's Tear, álbum inspiradíssimo, com Fish no vocal. Uma volta ao som progressivo também, com muita propriedade. Eles eram muito influenciados principalmente pelo Genesis. O Fish era um fã declarado do Peter Gabriel. Músicas longas. Uma resposta ao punk ali, que vinha com músicas curtas, né? Mal tocadas. Aqui não. Aqui era a exuberância da poética do Fish. E também um álbum muito inspirado e muito bem tocado. Amo esse disco aqui, Marillion. E o metal se consolidou de vez, né? Desde 1980 já tava ali uma ascensão comercial. E 83 foi o ano definitivo mesmo. Aqui, ó. Mr. Ron James Dio tinha saído do Black Sabbath nessa época. Lançou o seu primeiro Holy Diver. Diversos hits da banda aqui, ó. Quer ver? Stand Up and Shout, Holy Diver, Rainbow in the Dark. Meu Deus do céu. Que falta faz o dia, né? Iron Maiden. Aqui, ó. Em homenagem a Bodie Brown. Então, Peace of Mind. Discasso também. Sucedendo o Number of the Beast. Responsa absoluta da banda. Olha só quem carte nessa foto aqui que interessa. Fotaça. A estreia de Nico McBrain. Músicas Eternas. The Trooper. Flight of Icarus. Where It Goes There. Revelations. Só coisa boa aqui. E To Tame Alain também, que é uma música grande que eu adorava. Iron Maiden. Peace of Mind. Em 1983, eles estavam no topo. Esse aqui é um disco que eu acho que é meio menosprezado pela sua importância que ele teve, né? Quiet Riot. Esse aqui é o terceiro do Quiet Riot. É o primeiro sem o Randy Rhoads que tinha ido tocar com Ozzy. Entrou ali Carlos Cavazzo, mas era o Rude Sars, o Kevin Dubrow. Só gente boa aqui, ó. Formação da banda que depois se tornou clássica. Tem ótimas músicas. Aquela influência de Slade. Metal Health também arrebentou. E esse álbum aqui, em 1983, abriu o caminho comercial. Foi o primeiro álbum de hard rock a entrar na parada mesmo. Seriamente. Ele abriu o caminho pras outras bandas de hard rock da época, principalmente pro chamado hair metal. Aqui, ó. Death Leopard talvez não tivesse tido o sucesso que teve com Pyro Mania se não fosse também o Quiet Riot. Aqui também uma mudança no som da banda. Eles abandonaram um pouquinho aquele new wave of the British heavy metal. capricharam aqui na produção. Produzido e mixado por Robert John Muttland. Uma lenda da produção. Aqui tem músicas maravilhosas como Photograph, pra mim é perfeita. O hard rock com pé no pop. Redondasco, que agradava a gregos e troianos. Tem Rock of Ages, Fooling. Gosto de todas essas músicas aqui. Rock Rock To Drop, Too Late For Love. Apesar do anterior ser ainda o meu preferido, que é o High and Dry. E esse aqui, né? Outra banda também que se aproveitou do sucesso das bandas ali, do hard rock, favorito ali da banda. Adora o jeito que o Vince New canta aqui. Os riffs do Mickey Mars. Olha só o visual. O visual impressionava. Não tinha muito a ver com as bandas americanas da época. Eles realmente trouxeram algo do Glenn com mais um toque de maldade extra. Nick Seac sabia o que tava fazendo. Aqui também tem grandes músicas. A faixa título só já vale o disco, né? Looks That Kill, Too Young To Fall In Love. Tem a versão de Helter Skelter, Ten Seconds, Danger. Outra musicaça também. E o Thrash Metal, em 83, despertou para o mundo. No comecinho ali do ano foi lançado simplesmente que Lemol fiz um arrepiômetro específico sobre esse álbum que merece todo o respeito do mundo. Eu amo esse disco fundamental ali pro rock pesado. Mudaram mesmo. Deram uma outra velocidade, uma outra agressividade. Hit The Lights, Motor Breath, Jump The Fire, Seek & Destroy, Metal Milite, Phantom Lord. Ai, meu Deus do céu. Capa sugerida pelo Cliff Burton. E também no mesmo ano, um pouquinho depois, saiu o Slayer, né? Simplesmente Show No Mercy. Primeiro álbum da banda. Essa versão em CD ainda traz o EP aqui que eu adoro também, que é o Haunted Chapel. Slayer e Metallica, 1983, no mesmo ano, mudaram aquele panorama que tava redefinindo o metal com um pé no hair metal, no pop. Esses caras vieram e varreram tudo aquilo e fizeram um som extremamente rápido e agressivo pra época. Dessa maneira, então, a gente vai fechando. Falei de vários discos aqui. Olha a listinha, ó. A listinha era boa mesmo. Agradecimento, novamente, ao pessoal da Body Brown por apoiar esse canal, apoiar esse programa. Body Brown que faz as duas cervejas oficiais do Iron Maid aqui no Brasil, tanto a Aysensai como a The Trooper. Se eu esqueci de algum disco, eu peguei justamente os que eu tinha em vinil, né? Os que eu tinha aqui em casa, pelo menos. Se eu esqueci de algum, bota aí na tua lista também. Discos lançados em 83. Espero que você tenha gostado desse programa. Leia bastante pra não ser enganado. E até o próximo vídeo. Tudo de bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho